Vem cá, você quer aprender a interpretar as questões de equivalências lógicas que caem em concurso? Se sua resposta for sim, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Eu sou o Renato e seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te ensinar como interpretar equivalências lógicas. Isso mesmo. Ah, Renato, mas eu não consigo. Fica comigo até o final que tu vai. Mas olha só, antes de eu te ensinar a interpretar as equivalências, eu preciso te ensinar as duas principais equivalências. São aquelas que mais caem em qualquer concurso. Equivalência 1, olha só, as duas equivalências que mais caem, elas relacionam o conectivo sem então, tá bom? A equivalência 1 é sem então, é só sem então, tá? Você não troca o conectivo. Já a equivalência 2 é sem então, com ou e vice-versa, beleza? Renato, como é que eu vou saber qual usar? Ah, calma, eu vou te ensinar tudo, porque quando eu te ensinar a interpretar, você vai conseguir. Só que antes você tem que aprender a usar. A equivalência 1, a gente faz isso aqui no método MPP. Nega tudo e inverte. Como assim? Tá aqui a frase. Se Renato é vascaíno, então Marcão é flamenguista. Na equivalência 1 não tem troca de conectivo. Então, o sem então, ele permanece, tá bom? O sem então permanece. O sem então permanece. O que eu tenho que fazer aí, galera? Eu tenho que negar tudo e inverter. Como assim negar tudo e inverter, ó? Você vai negar tudo e inverter, ó. Marcão é flamenguista. Aqui vai ficar Marcão não é flamenguista. Flamenguista. Renato é vascaíno. Aqui vai ficar como? Renato não é vascaíno, tá? Pronto. Ó, nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Fica como? Se Marcão não é flamenguista, então Renato não é vascaíno. Essa é a equivalência 1. Aprendemos a equivalência 1? Olha só. Na equivalência 1, não adianta você só negar. Não adianta você só inverter. Para estar certo, o que você tem que fazer? Você tem que negar tudo e inverter, tá legal? E foi exatamente isso que eu fiz. Aprendemos a usar a equivalência 1. Ah, como é que eu vou saber na prova? Gente, tudo tem sua hora. Aprende a usar. Lembra? Primeiro a gente aprende a andar, a engatear, depois andar e depois correr. A gente está aprendendo a engatear. Daqui a pouco a gente vai andar e quando eu te ensinar a interpretar, a gente vai o quê? Correr. Ó, equivalência 2 é o Neymar. O que é o Neymar, galera? O que é o Neymar? Primeira coisa, você muda para o ou, nega da frente, mantém a de trás, beleza? A primeira coisa, a equivalência 2, ela tem a troca do C então pelo ou. E aí você faz essa troca e nega da frente e mantém a de trás, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a mesma frase. Se Renato é Vascaíno, então o Marcão é flamenguista. A primeira coisa que você vai fazer, o C então está aqui, você vai tirar ele e vai colocar o ou. A primeira coisa é tirar ele e colocar o ou. Fez isso, fez essa troca, agora é só botar o Neymar para jogar. Nega e mantém, ó. Renato é Vascaíno, como é que vai ficar? Renato não é Vascaíno, pronto. Renato não é Vascaíno ou Marcão é flamenguista. Mantém, vai ficar Marcão é flamenguista. Pronto, tá aí. Renato não é Vascaíno ou Marcão é flamenguista. Pronto, essa é a equivalência 2, beleza? Então, recapitulando, as duas equivalências, elas relacionam o coletivo. O C então, equivalência 1, não tem troca de conectivo, continua o C então. O que você faz? Nega tudo e inverte. Não basta negar tudo, você tem que negar tudo e inverter. Nega tudo e inverte, ó. Se Marcão não é flamenguista, então Renato não é Vascaíno. Zero trauma. Equivalência 2 é o famoso Neymar, aí é C então com ou. Você pega o C, tira o C então e coloca o ou, ó. Tirei o C então, coloquei o ou e bota o Neymar pra jogar. Nega da frente, Renato não é Vascaíno, mantém a de trás Marcão é flamenguista. Zero trauma. Consegui chegar aí tranquilamente nisso, beleza? E agora, você deve estar pensando, tá, eu entendi, mas Renato, como interpretar equivalências? Basta usar o método dos 50 da tríade do método MPP. Mas Renato, o que é tríade do método MPP? São três simples técnicas, eu vou sair aqui da tela, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você interpretar e resolver as questões muito mais rápido. Primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui você aprende a interpretar. E olha só, uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão na sua mão. Por isso que é, né, dos 50. Já vamos botar em prática. Depois que você aprende a interpretar, entra a segunda técnica, que é a técnica R. Que é o que? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e assim aprende a resolver as questões mais rápidas com o nosso método. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do tempo está na teoria e 80% no exercício. Com isso você tem muita prática. Chega do método tradicional que te enche de teoria e não dá nada, nada, nada de prática. Correto? Com isso você destrava a sua aprovação. E destravando a sua aprovação, você é muito mais feliz, não é verdade? Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. Você vai ficar muito mais feliz. Agora vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos aplicar depois de eu te ensinar. Olha só. Eu não poderia começar a resolver as questões sem antes te mostrar isso. Tá bom? Vamos lá, galera. Olha só. A partir de agora, ao invés de você chegar na questão assim, ó. O antigo ditado diz, se é a fumaça, então a fogo. Uma sentença logicamente equivalente é a... E não entender nada, você tem um método. Você sempre vai começar usando o método dos 50, que é onde você vai interpretar. Método dos 50, galera, é sublinhar para interpretar. Repete em casa. Sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois você interpreta. Então vamos lá. O antigo ditado diz, se é a fumaça, então há fogo. Vou sublinhar o centão, que é o conectivo. Uma sentença logicamente equivalente é a... Ele quer uma sentença logicamente equivalente. Opa, deu um centão e pediu o equivalente. Então o problema é de equivalência. Acabou. Problema é de equivalência. Zero trauma. Interpretei. Agora você... Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer para resolver? Aí entra a técnica R. A técnica R, estudar, revisar e exercitar, mostra para a gente que no método MPP, para resolver os problemas de equivalência, ou eu uso a equivalência 1 ou eu uso a equivalência 2. Beleza? E aí você vai pensar assim, Renato, como é que eu vou saber qual das duas equivalências que eu devo usar? Galera, nas questões, você interpretou que é equivalência, você sempre vai começar usando a equivalência 1. Você vai começar usando a equivalência 1. Você vai lá, nega tudo e inverte. Se tiver a resposta, aí você marca. Aí se não tiver a resposta, Renato, aí você usa a equivalência 2. É assim, simples assim. Tá bom? Anota isso. Sempre que o problema for de equivalência, comece usando a equivalência 1. Ah, não tem a resposta. Aí eu uso a equivalência 2. Beleza? Agora vamos lá. Vem comigo. Vamos lá. O básico, cara, é isso. Aí a gente vai avançando. Coisas avançadas a gente vê dentro do nosso curso. Se há fumaça, então há fogo. Vamos lá? C então, beleza? C então. Repete o C então, nega tudo e inverte. Vai ficar há fogo, vai vir para cá o quê? Não há fogo. Não há fogo. Há fumaça. Vai vir para cá o quê? Não há fumaça, né? Não há fumaça. Então, como é que fica isso daí? Se não há fogo, então não há fumaça. Vamos ver se tem a resposta. Letra A. Se há fogo, então há fumaça. Está fora. Letra B. Se não há fumaça, então não há fogo. Está fora. Letra C. Se não há fogo, então não há fumaça. Gabarito. Letra C. Beleza? Ah, Renata, tem a equivalência 2. Meu filho, minha filha. Você já resolveu. Não já? Então, tá bom. Marco o V da vitória. Mas vai chegar a hora. A gente vai fazer também com a equivalência 2. Vamos lá comigo. Mais um. Vou deixar só a tela, tá bom? Vem comigo, ó. Método 2.50. E olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como essa aula não está sendo ao vivo, por quê? Toda segunda-feira tem a dobradinha MPP. Sete horas aula de matemática e oito horas aula de português. Essa aula não está sendo ao vivo porque hoje é dia dos namorados, né? Todo mundo... Você está aqui estudando. Parabéns e depois vai namorar. E a gente está aproveitando também que a gente é filho de Deus, né? Mas o que acontece? A equipe está colocando agora no chat o link da aula das oito horas do Arnaldo, tá? Vai ter aula oito horas do Arnaldo e a aula vai ser... Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui para você. Aula das oito horas é vírgula, tá? O Arnaldo vai te ensinar como usar a vírgula. Então, não perde essa aula que está sensacional. A equipe está colocando agora o link, beleza? Show do milhão, tá? Era esse recado que eu tinha para te dar. A aula está sendo gravada, mas a gente no MPP não para. Dobradinha toda segunda. Dezenove horas aula de matemática ou raciocínio lógico. Oito horas aula de português. E vamos que vamos. Let's que let's. Beleza? Para você aprender a segunda dia de dobradinha. Vamos lá comigo, ó. Se embora uma sentença logicamente equivalente a... Se Ana é bela, então Karina é feia, é? Ele quer uma sentença logicamente equivalente, ó. Subli, equivalente, se então. Então, vamos lá. Já sei que o problema é de equivalência. Já sei que o problema é de equivalência. Técnica R diz o que para a gente quando o problema é de equivalência? Ou a gente usa a equivalência 1, ou a gente usa a equivalência 2, não é isso? O que a gente aprende? Ou usa a equivalência 1, ou usa a equivalência 2. Zero trauma. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não. Ou a gente usa a equivalência 1, ou a gente usa a equivalência 2. Correto? E eu falei para vocês que, ó, sempre comece usando a equivalência 1. Porque, geralmente, as questões param aí. Então, vai ficar assim, então. Repete o assim, então. Isso é a equivalência 1. Karina é feia. Isso daí vai ficar... Karina... Não é feia. Beleza? Se Karina... Não é feia... Então... Ana é bela. Ana é bela, vai ficar... Ana... Não é... Bela. Então, como fica aí? Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Vamos ver se tem? Tem na letra E, ó. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Marco o V da vitória na letra E de eu vou detonar com o método MPP. Zero trauma, né? Equivalência 1, equivalência 2, e a gente vai seguindo a nossa brincadeira. Vamos fazer mais? Vamos lá, ó. Mais uma usando o método 250, sublinhar, para interpretar. Sim, bora. Olha, do ponto de vista da lógica, a proposição, se tem o, a, b, então é advogado, é equivalente a... Opa! Probleminha de equivalência. Deu o C, então, e a equivalência. Acabou. Já interpretei. Olha o método 50 aí. Técnica R, deixa eu colar aqui. Técnica R diz o quê para a gente? Ou usa a equivalência 1 ou a 2. Mas, a gente sabe que sempre começa usando a equivalência 1. Começa sempre usando a equivalência 1, tá? Esse barulho que tu escuta, ó. Isso daí é eu escrevendo aqui no... Para eu poder escrever, tá bom? Ó, se é advogado, vai ficar... Se não é advogado... Não é advogado... Não é advogado, ó. Se não é advogado... Então, não tem OAB. Se não é advogado, então, não tem OAB. Show de bola? Então, ó. Se não é advogado, então, não tem OAB. Gabarito, letra C. Marco V da vitória. Se não é advogado, então, não tem OAB. Letra C. Marco V da vitória. Zero trauma. Mais uma com a equivalência 1. Show do milhão, né? Renato, vai ser sempre a equivalência 1? Não. Até por isso que eu te falei que existe a 1 e a 2. Como é que eu vou saber? Você vai aprender agora. E olha só, tem um convite para você. Se você não quer perder nenhuma dobradinha MPP, o Júnior vai colocar agora o link para você entrar no grupo VIP da dobradinha. Nesse grupo a gente te avisa toda segunda da aula da dobradinha. Então, entra lá. E eu também vou disponibilizar. Como a aula não está ao vivo, a gente sempre tem um desafio ao vivo, né? A quantidade de likes. Então, já senta o dedo no like aí. Todo mundo que está vendo, já solta o dedo no like. Que aí, você dando muito like, essa aula vai aparecer para muita gente. E assim, nós vamos ajudar mais pessoas ainda com o método MPP. Eu vou liberar o resumo da aula. O que é o resumo da aula? Todas as anotações, tudo que está escrito aqui, você vai ter acesso lá no grupo. Então, entra no grupo e dá o teu like, beleza? O Júnior está colocando agora. Se você está vendo a gravação, não estava aqui na hora da estreia, aqui embaixo no link tem o link do grupo, está legal? Na descrição. A descrição é o que está abaixo do vídeo. Abaixo do vídeo tem umas coisas escritas. Essa é a descrição que a gente está falando, beleza? Bora lá, método 250, sublinhar, para interpretar. Vem comigo. Se o veículo ultrapassar os 50 quilômetros, então, seu motorista será montado. Uma afirmação equivalente à afirmação anterior. Opa, o problema é de quê? Equivalência, tá? O problema é de equivalência. Show? E equivalência, a gente usa o quê? Ou usa a equivalência 1, ou usa a equivalência 2. Vamos usar a equivalência 1. O que é a equivalência 1? É o centão, ó. Centão. Nega tudo e inverte. Vamos lá? Seu motorista será montado, ó. Nega e inverte. Se o motorista não for multado, né? Multado. Então, o veículo ultrapassar 50 quilômetros. O veículo, aí você adequa, né? O veículo não ultrapassou, né? Ultrapassou 50 quilômetros. Os 50 quilômetros. Vamos ver se tem essa resposta? Vamos lá? Ó, letra A. Se o motorista não foi multado, então, seu veículo ultrapassou. Está fora, que o correto tem que ser não ultrapassou. Letra E. Letra B. Tem o E. Não tem equivalência com o E. Vai embora. Letra C. Tem o O. Vou deixar quieto. Se o motorista foi multado, está errado. Tem que ser se o motorista não for. O motorista só será multado se o veículo ultrapassar os 50 quilômetros. Não tem nada a ver isso. Está legal? Então, não é equivalência 1. Eu vou usar o quê? Equivalência 2. Mas, olha só. Sempre que você for usar equivalência 2, você deve voltar na frase original, que é essa aqui. O que você faz? Primeira coisa, equivalência 2. Tira o centão e bota o O. E aí, bota o Neymar para jogar. Nega e mantém. Fica como? O veículo não ultrapassa. Os 50 quilômetros por hora ou seu motorista será multado. Repete. Seu motorista será multado. Seu motorista será multado. Beleza? Qual é a resposta aí? Letra C. O veículo não ultrapassa os 50 quilômetros por hora ou seu motorista será multado. Ou é multado. Tanto faz. Aí, depende do português. Show de bola? Gabarito, letra C. Aprendeu? Não deu com equivalência 1? Use equivalência 2. Vai dar. Ah, e se não tiver as duas? Que estão anuadas. Não vai rolar nesse estilo aqui. Beleza? Mas são essas que caem. Vamos lá para mais uma. Vamos começar. Método 2, 50. Sublinhar. Para interpretar. Vem comigo. Sublinhar. Para interpretar. Uma sentença logicamente equivalente a se o porto é bom, então a carga é rápida. Opa, problema de equivalência. Técnica R diz o que, galera? Técnica R. Equivalência 1, equivalência 2. Vamos usar equivalência 1. Vamos lá? Equivalência 1. A gente repete o C, então, e faz. A carga é rápida. Vai ficar como? A carga não é rápida. A carga não é rápida. Show? O porto é bom. Vai vir para cá. Vai ficar o porto não é bom. A carga não é rápida. Se a carga não é rápida, então o porto não é bom. Como é que é a resposta aí? Tem? Vamos ver. Letra A. Se o porto não é bom, a carga não é rápida. Está fora. Letra B. Se a carga é rápida, o porto é bom. Está fora. Sobra o quem? Letra E. Já tira, porque equivalência não tem com E. É o O, não é? Então, só pode ser a do O. Mas aí a gente vai usar a equivalência 2. Como é que é a equivalência 2? A gente vem aqui, tira o C, então. Coloca o O. E aí bota o Neymar para jogar. Negra e mantém. O porto é bom. Como é que vai ficar? O porto não é bom. Ou a carga é rápida. Repete. A carga é rápida. E tem certinho. Olha só como tem certinho. O porto não é bom ou a carga é rápida. Exatamente a letra C. Marque o V da vitória na letra C para a gente detonar. Beleza? E aí, família? Gostaram? Já deixa o teu like aí. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. E eu tenho um convitão para você aqui. Começa amanhã a Semana da Matemática com o método MPP. Serão quatro aulas ao vivo e gratuitas. A aula vai ser dia 13 de junho, terça-feira. Aula 1, dia 13 de junho. Aula 2, dia 14. Aula 3, dia 15. Aula 4, dia 18. Fechando as aulas. Beleza? As aulas vão ser todas ao vivo, às 8 horas da noite. E elas vão ficar disponíveis só até o próximo domingo, às 8 horas da noite. Então, não perde tempo, cara. Esteja ao vivo com a gente para interagir, para a gente estar aprendendo muito. Você vai aprender muito. Eu te garanto que você vai entrar muito melhor do que você saiu. E, além disso, é um curso que eu estou te dando, literalmente, gratuito. Porque são aulas do nosso curso, o TRIA de MPP, liberadas gratuitamente para você durante essa semana. Tá bom? Você vai ter material e PDF para acompanhar as aulas. Vai ter simulado das aulas. Vai ter resumo das aulas e presentes que nós preparamos para vocês. Então, não perde tempo. Entra agora no Grupo VIP para ser avisado. Beleza? Faça o seu cadastro agora. O Júnior está colocando aí. Toda a minha equipe, o link está na descrição. Entra que a gente vai mandar o link para você não perder nada. Que a Semana da Matemática com o Método MPP é o maior sucesso. É o maior evento de matemática para o concurso do Brasil. E eu quero te ver amanhã na aula 1, 8 horas. Show de bola? Família, muito obrigado a todos. Vejo vocês amanhã, às 8 horas, na primeira aula da Semana da Matemática com o Método MPP. Vai ser um prazer. Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!